Música Música A recordação vai estar com ele a um motor A recordação vai estar com ele a um motor Vamos parar ao lembrar que um dia não soube cuidar Canção que chegou pelo dia de amor O momento que fica no ar Música A recordação vai estar com ele a um motor A recordação vai estar com ele a um motor A recordação vai estar com ele a um motor A recordação vai estar com ele a um motor Vamos parar ao lembrar que um dia não soube cuidar Canção que chegou pelo dia de amor O momento que fica no ar Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.